Agora, agora deixa de bobeira e vem sentar na minha cadeira O bloco ele já começou, o bloco já voltou Venha logo sentar Ficou legal, isso O robô, a maior parte do robô é só apertar a mão, né? Apertar a mão Maneiríssimo, adorei o robô do meu, que é fantástico Manda e-mails pedindo pra ele fazer coisas com o robô Que não vai dar, porque afinal de contas ele vai embora, mas tudo bem Aí temos outro e-mail, o Pedro Santana, que fala Gostaria pra ele pedir vocês que se imitassem o Cid Moreira Jogando videogame com a Marília e a Gabriela Que pega o Cid É, são uma dupla isso Nossa, Cid, mas como você joga bem, seu tal de joguinho, não é mesmo? Vai lá, mata ele Nossa, Cid, como você tá com a voz diferente, isso tá quase reconhecível Eu tô me desconcentrando no videogame, meu Eu tô perdendo Faz uma mágica aí, vai Mas peraí, como você fez esse gol aí? Quem foi? Porra Você me detonou Me detonou Compre a Bíblia É verdade, tá aí, realmente o jogo da Marília e a Gabriela com o Cid Moreira A Marília passou dificuldades, afinal o Janequini jogava pior Bom, vamos aqui, temos um e-mail muito bacana Na verdade, vou fazer o seguinte, uma brincadeira com você Fora de e-mail O Bento apresenta um programa incrível Que é o Furo MTV ao lado de Dani Calabresa Com a reportagem do Didi E o seguinte A gente vai fazer aqui uma simulação de um jornal Só que aqui tem três sugestões de jornais diferentes Então eu vou ler aqui, sei lá Jornal Jornal Criançal Oi, galera A bala de menta agora está mais barata, não é mesmo? Para É isso que eu faço Não, 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 não vale nada Não vale nada Para Você está muito bobo Para Hoje a professora me deu dez Vem essa reportagem com minha mãe E eu tirei zero na prova Para É, seria assim Agora vamos ver aqui então, Bento Vamos lá Primeiro jornal sorteado Jornal Criançal Ficou maneiro, hein Você criança brasileira Vamos lá, o jornal Jornal Bandidal Vamos lá para o top de cinco segundos Ué, boa noite pra tu Pô, boa noite aí, hein, malandro Tu está me devendo dinheiro, hein Sabe quem tu é, hein Está me devendo dinheiro, hein Parece aqui na boca, hein Parece na boca O jornal de hoje começa com um recado aí Pra tu credivan Credivan aí da Zona Oeste aqui Do Santa Cruz, mané Vou te pegar aí, vacilão Vamos lá então Qual é, Bento? Qual vai ser a próxima notícia aí Que eu não consigo ler esses TP aí Só leio as figuras só Leio esses prompt também, não Manda uma foto aí pra gente interpretar a mensagem Esses prompt o que, Lec? Esses prompt Promper? Prompa O que é prompt, Lec? Que tu lê, que passa ali Aí, a parada seguinte Tu lê a parada Negócio assim, vou dar uns ganhos nessas câmeras aí, meu irmão Vou levar essas câmeras pra nós Vamos levar essas porras aí Que se foda Vamos ver agora então A previsão das brites por todo o Brasil Vamos lá Bom, é isso aí Boa noite Vamos ver como é que estão as blitz Você que está passando pela Dutra Muito cuidado ao cruzar São José dos Campos Há uma blitz violenta Você deve pegar o contorno por dentro da cidade E retornar à Dutra Boa noite Boa noite pra tu aí também Pô, não vou estar te esperando nessa brites aí, hein Tá te esperando lá É nóis Tchananá 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 No segundo jornal Vamos lá O segundo jornal Isso aqui é o Jornal Irrelevante Boa noite Boa noite Hoje eu fiz uma manicure Uma pedicure Não dá pra você ver meu pé Mais a mão É Gente, olha Morre um canário Na rua das Laranjeiras Tá Ele não tinha dono Também não sabemos qual era a idade dele Mas ele foi Encontrado morto em Laranjeiras E Flores Desabrochando Daqui a pouco É, daqui a pouco você vai ver também A história desse jovem João Pedro Que O sonho dele Era chegar à Europa Ele pegou um bote E remou três vezes Desistiu e voltou E eu Escolho as quinze melhores Estações de rádio E agora vamos ver A nossa previsão do tempo Em todo o Brasil É isso aí Na nossa previsão do tempo De hoje O tempo é bom em Lumiar Com probabilidade de chuva Em São Tomé Das Letras Bom, e para o Acre Daqui a pouco nós dedicaremos Um bloco inteiro Para prever O tempo no Acre O Jornal Irrelevante Volta daqui a pouco Muito bom Jornal Irrelevante também Muito bom E por último Vamos ver aqui O que nós temos aqui É o Jornal Paranormal Opa Boa noite Boa noite Boa noite Menos Se o seu nome é Gustavo Então a noite Está tão boa para você E nem vai ficar Vai piorar Bom, eu estou vendo que Daqui a cinco anos Cinco horas Daqui a cinco horas Teremos um ácido Um ácido Um ácido Será liberado 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 em Goiânia Um ácido será liberado Em Goiânia Dentro de cinco horas Cuidado Goiânia E daqui a pouco Um acidente De carro Não Não vai haver ferido Nem faz sentido Eu dar essa notícia Bom, e vamos agora A previsão do tempo Para daqui a algum Tempo Bom, muito bem A previsão do tempo Para Daqui a um ano Prevê uma chuva Fortíssima realmente No Rio de Janeiro Os moradores do Leblon Deverão Fechar Fechar suas janelas E também Daqui a nove anos Nove anos e três meses Nós teremos Ventos fortes Na região de Salvador Você de Salvador Deve realmente Evitar o Pelourinho E Ondina Ondina Boa noite Muito legal E agora Vamos fazer como sempre Uma música Para terminar o programa O Bento não sabe Que música é Mas eu vou dizer para o Bento Eu que sou um Realmente eu assisto Muito ao Furo MTV Eu adorei a música Que o Bento fez Sobre o frio lá de São Paulo Não é Bento? Foi uma música Realmente Fale para a gente Sobre a composição Dessa música Eu só achei assim Eu estava andando pela rua E eu tinha posto Vários agasalhos Para andar pela rua E eu simplesmente Comecei a cantar Essa música Na minha cabeça No tom De outra música Só com a meia letra Então vamos nessa E aí eu usava as coisas Que estavam acontecendo Para me inspirar Então vamos lá Vamos nessa Vou puxar aqui então Vamos lá Puxa lá Puxa lá Um, dois, três e Frio, frio São Paulo é frio Aqui é muito, muito frio Meu amigo Marcelo Adnet Ele também sente bastante frio Meu pé também tá frio São Paulo é frio São Paulo é frio Meu pé tá frio Minha mão tá fria Minha amiga é fria E o nome dela é Dani Calabresa Ela é namorada do Adnet Que está sentado aqui E vendo TV Não sei